Especial aprova por unanimidade parecer que pede o impeachment do governador e da vice-governadora de Santa Catarina. Ministério Público Federal denuncia o presidente da Assembleia Legislativa por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Alcatraz. Com bons indicadores em vários setores, Santa Catarina ensaia a retomada do crescimento e da economia em meio à pandemia de Covid-19. Em meio a opiniões divididas, processos para compra de armas no Brasil estão menos burocráticos. E veja ainda, SIDASC alerta consumidores sobre o que fazer ao receber pacote de sementes misteriosas. Está no ar, o Bande Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa a edição desta terça-feira com os números atualizados da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. As informações aqui no telão do Bande Cidade, Santa Catarina registrou nas últimas 24 horas 26 mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de mortos chegou a 2.569 desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 1,28%, segue em estabilidade. O Estado superou a marca de 200 mil casos confirmados. Agora são 200.241 os registros da doença, com 190.253 pacientes recuperados e 7.419 casos em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI está em 62,6%, número menor em relação a ontem. O governo do Estado deve divulgar ainda nesta semana os protocolos de segurança para a retomada dos eventos em Santa Catarina. O conjunto das normas foi elaborado de forma conjunta entre a Secretaria Estadual de Saúde, a Santur e o Trejo Turístico. Os eventos estão proibidos no Estado desde o dia 17 de março. Vale lembrar, o setor movimenta cerca de R$ 1,5 bilhão por ano em Santa Catarina e gera mais de 15 mil empregos diretos. Sementes não solicitadas estão sendo endereçadas como se fossem brindes a consumidores que compram pela internet. Segundo a SIDASC, as sementes são de diferentes espécies vegetais não identificadas. O primeiro caso das sementes misteriosas registrado em Santa Catarina foi de um morador de Jaraguá do Sul, no norte do Estado. As sementes vindas da China foram recebidas em pacotes que estavam juntos de outros produtos comprados pela internet. O serviço postal da China afirma que os rótulos em chinês podem ser falsos e pediu para fazer uma análise no material. Isso porque alguns pacotes não vêm corretamente identificados e alguns descrevem o conteúdo como joias e bijuterias. As espécies das sementes que estavam nos pacotes ainda não foram identificadas. Esta engenheira agrônoma da SIDASC, órgão estadual responsável pela defesa sanitária vegetal de Santa Catarina, faz um alerta para quem recebeu as embalagens contendo o material. Ele não deve de maneira alguma plantar esse material, fazer qualquer tipo de uso, doação, distribuição. Ele tem que procurar as autoridades da SIDASC, pode ir em qualquer escritório da SIDASC ou mesmo diretamente no Ministério da Agricultura e encaminhar esse material para que a gente faça a coleta e se faça as devidas análises. Segundo a SIDASC, apesar de parecerem inofensivas, as sementes clandestinas podem causar sérios prejuízos econômicos e danos do ponto de vista da defesa sanitária vegetal, pois se as sementes estiverem contaminadas, podem disseminar pragas e doenças. É importante salientar que as pessoas não devem nem de fato abrir o material, porque a gente não sabe, por exemplo, se foi tratado com algum tipo de agrotóxico, então para a pessoa manipular sem equipamento de proteção, pode estar se intoxicando sem querer. O incêndio atingiu um depósito de reciclagem em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fogo destruiu uma casa na comunidade Freio Damião. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta de 11 horas da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, que utilizou caminhões do 10º Batalhão de São José e Palhoça e bombeiros do 1º Batalhão de Florianópolis, apenas uma casa foi tomada pelas chamas. Cinco edificações que ficavam ao redor foram preservadas e não tiveram danos. O incêndio foi controlado por volta do meio-dia. Ainda não há informações sobre a origem das chamas. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. O laudo com as causas do incêndio deve ser concluído em até 30 dias. O processo para o porte e a posse de armas de fogo está menos burocrático no Brasil. Os interessados em adquirir a licença podem agora fazer os pedidos online. O assunto tem gerado polêmica em todo o país. Pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros é contra a facilitação do acesso às armas de fogo. A posse de arma de fogo aqui no Brasil é entendida como um direito adquirido por meio do recebimento do Certificado de Registro de Arma de Fogo, emitido pela Polícia Federal. A confusão entre posse e porte ainda é bem frequente na sociedade. Quando você faz a aquisição da arma, que você tem a licença para ter uma arma, você tem a posse dela. Você não pode, você não tem a permissão para circular com a arma. Você tem que possuir essa arma dentro do seu domicílio, do lugar onde você tem residência fixa e bem guardada. O porte de arma é uma licença que você tem da própria Polícia Federal, onde você vai apresentar razões suficientes para que você possa andar com essa arma. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha em 2019, dois a cada três brasileiros são contra a posse de armas no Brasil. Dados também divulgados pelo Instituto da Paz mostram que a Polícia Federal emitiu mais de 54 mil licenças de autodefesa em 2019, um aumento de 98% em relação aos dados de 2018. Recentemente, a Polícia Federal emitiu um novo ato normativo para diminuir a burocratização na hora de obter a posse ou porte de armas de fogo. Essa normativa formaliza as regras do decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. As principais mudanças estão relacionadas ao pedido da licença e também à compra de armas no Brasil. Você tem a possibilidade hoje de fazer a aquisição da sua arma de forma totalmente online. Você não precisa mais ir fisicamente à Polícia Federal para poder fazer a aquisição da sua arma. Antes você poderia adquirir até duas armas, agora você pode adquirir até quatro armas. Outra mudança está relacionada ao transporte da arma para treino. Agora, a pessoa que tem a posse pode usar a sua própria arma para treinar em clubes de tiro. Antes você tinha uma dificuldade muito grande da pessoa que tinha a arma registrada no Sinarme para trazer para um treinamento. E agora ele, pelo menos uma vez por mês, pode fazer isso, desde que ele peça com dez dias de antecedência, informe o dia, local, hora que ele vai fazer o treinamento. A concessão de autorização para compra, ela continua tendo todos aqueles requisitos que a lei já dispunha. Você precisa ter maior de 25 anos, ter as negativas todas, criminais, etc. Ocupação lícita, endereço fixo, passar por um teste psicológico e passar por uma prova de tiro com um instrutor de armamento de tiro credenciado. Com o aumento da emissão de licenças para a posse de armas no Brasil, vem também os cuidados redobrados que as pessoas devem ter dentro de casa. Evidentemente que você não vai deixar isso colocado à amostra, fácil acesso de qualquer pessoa ou à vista de qualquer pessoa que entrar na sua casa. É um equipamento que você deve guardar com uma cautela mínima para evitar ter algum problema com ele. Uma pesquisa feita em 2019 pelo Ibope mostra que apenas 26% das pessoas são favoráveis ao porte e 37% são favoráveis à facilitação da posse. A maioria discorda do argumento de que o aumento de pessoas armadas torna a sociedade mais segura. Todas as diversas opiniões relacionadas à posse e ao porte de arma de fogo no país geram um importante ponto de reflexão relacionado à situação da segurança pública brasileira. A seguir no Bande Cidade, o presidente da Assembleia Legislativa é denunciado no âmbito da Operação Alcatraz. E veja ainda, a Comissão Especial aprova por unanimidade relatório que pede o impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Reiner. Detalhes em instantes.